Dia das Mães é a segunda maior data de venda do ano, perdendo apenas para o Natal. Só que a gente esquece que Natal tem 13º, Dia das Mães não tem. Em 2007, muitos viram esse episódio, a costureira Maria, mãe de Gabriel, pulou num reservatório de água, sem saber nadar, mas na verdade é porque o seu filho estava se afogando. Lá em Unganda, uma mulher teve 44 filhos, meu Deus, imagina a confusão dentro dessa casa. Só que o seu marido lhe abandonou, então ela criou os seus 44 filhos sozinha. Agora escuta essa, em 64, uma mãe com 51 anos de idade, ela levantou um carro de uma tonelada e meia e salvou o seu filho. Estudiosos vão dizer que houve uma descarga de adrenalina. Bom, não é costume ver a notícia de alguém descarregado de adrenalina levantar um carro. E aí uma pesquisa americana vai concluir que uma mãe deveria ganhar pelo menos 270 mil reais por ano. Já pensou? Acho que você tem que começar a cobrar isso de seus filhos, pelas profissões que ela exerce. Ela como mãe foi salva-vida, alterofilista, quando ela ensina ela é professora, quando ela faz comida ela é cozinheira, quando ela faz o curativo é enfermeira e até terapia, então ela é psicóloga. A verdade é que enquanto o homem vê o ultrassom, a mãe sente a batida do coração. Talvez você se menospreze por não ter tantos títulos ou currículo na vida, mas não percebeu que o maior título você já tem. Ser mãe é descobrir forças que você achava que não tinha e lidar com medos que você achava que não existiam.